Fala galera, vídeo novo iniciando pra vocês. Cara, hoje a gente vai montar uns loadouts aqui. E pra montar o loadout, galera, eu vou utilizar o site da DS84 Combat. Pra quem não conhece, a DS84 Combat é uma loja física lá em Nova Friburgo, se eu não me engano, porque eu sempre confundo as cidades assim. Mas eu tô utilizando eles, galera, porque eles apoiam muito o canal, né? Inclusive, há pouco tempo atrás aí a gente fez um sorteio aí de um vale-compras muito bacana pra galera lá no site deles. Então, por eles sempre apoiarem o canal, eu vou utilizar o site deles aqui. Mas eu sempre instruo a você que quando você estiver procurando alguma coisa, que você pesquise no Google pra você ver o melhor preço. Mas nesse momento, galera, eu queria que vocês dessem uma moral pra DS, que é o seguinte. Se você quiser comprar uma coisa que tem na DS e você viu em outro site mais barato, vai na DS e entra em contato pelo WhatsApp deles aí. Vou deixar o WhatsApp na descrição da dona, tá? Que é a Fabi. Ela, cara, ela é muito gente boa. E fala com ela, ó, eu vi mais barato em outro lugar. Você vai cobrir? E aí, ela estuda lá, né? Assim, eu acho que ela vai cobrir, né? Porque ela tem interesse em atender vocês do Airsoft. Então, sempre que você achar um produto mais barato em outro site, vai na Fabi e pede desconto que ela vai te dar. Você vai pagar mais barato do que você achou. Então, eu tô aqui no site deles. Vamos montar loadout, né? Assim, loadout, galera, eu gosto de loadout bom. Não adianta a gente tentar fazer uma coisa muito barata. Então, vamos tentar fazer três tipos de loadout ou dois tipos de loadout aqui. Eu vou começar com o loadout PMC, que é o que eu mais gosto. E aqui no site, ó, tá com uma paradinha aqui, que é esse Guerra Declarada aqui, velho. Então, você clica aqui e tem um monte de desconto doido. Pelo menos foi o que ela me disse, né? Eu não sei se tem esse tanto de desconto doido mesmo. Por exemplo, o que eu faço, galera, pra pesquisar? Aqui tá escrito, ó, combo, ó. Se você comprar duas camisas da Invictus, você ganha uma. Então, ó, de 224 por 149. Então, essas camisas aqui são legais aqui pra galera que gosta de jogar de PMC, velho. Eu prefiro jogar com manga curta. Então, você tem que olhar o preço, velho. Se vale a pena ou se não vale a pena. Aprena, né? Se não vale a pena. O bom é que você gravar sem editar isso. É que você fala besteira e que se dane. Ó, tem colete aqui de 604,559. Esse colete aqui é muito top também. Tem mochila que eu gosto muito. Você compra uma mochila e ganha uma garrafa atômica. Que eu não sei o que é garrafa atômica. Mas tem uma foto aqui, ó. Então, agora eu sei o que é. Tem BB também da BLS que eu tô usando. Que são muito boas. Tem a bermudinha aqui também, ó. Compre uma bermuda e leve a outra com 50%. Cara, tem umas coisas bem interessantes. Entra aí e vocês vão ver. Bora montar um loadout aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar essas promoções aqui pra gente montar um loadout. Vamos fazer um loadout em PMC. Pra galera que não sabe o que é PMC. Eu vou montar o loadout e eu explico pra vocês aqui, ó. Cara, tem um monte de coisa aqui em promoção, velho. Bermuda, bicho. Eu adoro bermuda. De 199 por 159. Bom, vamos lá. Vamos aqui em cima aqui, velho. Eu não sei se o que eu vou escolher vai estar em promoção. Espero que sim, né. Então, vamos lá. Camisa. Vou colocar a camisa camuflada aqui. Vamos ver. Montar um loadoutzinho. Então, eu preciso de uma camisa preta, né. Um loadout PMC. Vou pegar uma camisa preta. 70 pratas. Se você não quiser comprar a camisa preta, se você já tiver, ótimo. Porque aí, é um gasto a menos, né. Camisa preta, normalmente, a galera tem. Então, pro loadout PMC, a camisa preta. O bom dessa Bellic aqui é que o tecido dela é muito bom. Eu sei porque eu tenho uma. Última unidade. Meu Deus. Deixa eu colocar a G aqui. Nossa, última unidade também. Então, vamos adicionar o carrinho. Beleza. Agora, vamos aqui na loja. Deixa eu ver onde aqui. Vamos ver o vestuário masculino. Eu preciso de calça, velho. Calça tática. Tô tático, velho. Então, eu quero calça tática. Peraí. Deixa eu fechar minha origem aqui. Senão, vai ficar parecendo a galera que tá jogando. Pronto. Aí, eu tenho que optar por uma calça TAM. Loadout PMC, normalmente, é calça TAM ou calça jeans, né? Eu vou optar por... Cara, tem umas calças muito bacanas. Eu vou optar pela calça TAM. Deixa eu ver. Essas aqui estão muito caras pra mim, né? Pra mim, né? Eu sou um cara humilde. Então, não vou nelas. Deixa eu ver se eu vou pegar aquela ali. Da Bellic. Eu tenho gostado muito da Bellic, velho. Pra você que é mulher também, a minha namorada tá usando Bellic. Ela gosta muito. Então, eu vou colocar a calça TAM aqui, ó. Ah, mas é 170 com 1. Eu achei um de 120. Mas é qualidade, cara. Se você não tem pretensão por qualidade, só por preço, não tem problema. Isso é uma questão de gosto e uma questão de condição financeira, né? Não tem o meu tamanho, que é 44. Colocar um pouquinho maior, porque a gente ajoelha aqui. Que se dane. Vamos ver. Adicionei o carrinho também. Então, eu já tenho a parte do vestuário, né? Tá dando 230. É, a galera joga de colete. Eu não jogo de colete. Eu jogo de cinto. Deixa eu ver se tem cinto aqui. Cinto tático, no caso. Eu acho que não tem, porque uma vez eu procurei. Eu tenho. É, não é esse cinto aqui, tá, galera? Eu tô falando cinto modular. Vamos ver se tem cinto modular aqui. Ah, tem cinto modular aqui, ó. Olha que top, velho. Esse cinto aqui eu não conheço, não. Fabi, manda um pra mim desse aqui que eu quero testar. É, nunca utilizei esse, mas parece bacana usar os ajustes dele. Vamos ver as regulais. O cinto, galera, ele serve pra você colocar porta mag, essas coisas, né? Principalmente, como eu disse, eu não gosto de utilizar colete. Mas a gente vai colocar colete também. Então, eu vou adicionar o cinto aqui ao carrinho. Beleza? Coloquei o cinto ao carrinho, mas não adianta eu ter o cinto se eu não tenho os bolsos, né? Pra colocar. Então, será que tem bolsa aqui, velho? Onde que eu olho aqui? Tático Militar, bolso, bolso multiuso. Deixa eu ver. Porta Carregador, na verdade. Aí, o bolso multiuso, galera. Cara, eu colocaria pelo menos um multiuso. Né? Esses bolsos aqui são mais caros. Cara, coisa da Invites é mais cara mesmo. Não tem jeito, porque tem uma qualidade um pouquinho melhor. Então, é um pouquinho mais caro. Vou colocar um bolsinho desse aqui. E vou no Tático Militar, vou colocar Porta Carregadores. Porta Carregador só tem esse aqui duplo. Desce, coloca e porta carregador de M4. Pra eu não ter a chance aqui de falhar com eles, né? Às vezes tem e eu tô falando besteira. Então, vamos ver se tem aquele de M4. Esse aqui parece que é de M4, né? Que é o magzinho aqui dentro de M4. Mas, no caso, no cinto, eu gosto de colocar rígido. Aquele Fast Mag. Mas eu acho que não tem Fast Mag aqui, não. Então, nesse caso, esse porta mag eu não compraria aqui, não, velho. Vou falar mentira pra vocês, não. Eu procuraria um Fast Mag, que é isso aqui, ó. Pra galera que não sabe, ó. Fast Mag. M4, M4. Isso é um Fast Mag, galera. Aqui, ó. Tá vendo? Ele é rígido. Ele é um pouco mais caro, mas ele é rígido. Então, pra usar no cinto é melhor, tá? Pra usar no colete eu prefiro de pano, mas pra usar no cinto eu prefiro esse. Então, não compraria. Compraria só o bolsinho multiuso lá. Então, aqui, velho, no meu... Cadê meu carrinho? Onde que eu olho aqui, ó? Meu carrinho tá assim, ó. Aí eu teria o bolsinho multiuso pra colocar e compraria o Sport Mag em outro lugar. Deixa eu ver mais o que que tem aqui que a gente pode adicionar. Boné. Será que tem boné aí? Eu gosto de jogar de boné. Boné. Boné, às vezes, você já tem em casa também. Mano, esses bonés da Invictus aqui, vai me desculpar, mas eu não gostei não, velho. Os novos, não gostei nem um pouco desses aqui, velho. Parece mais um capacete do que o boné. Eu não curti muito, não. Assim, na verdade, eu vi um, né? Eu não coloquei na cabeça, não. E eu vi esse aba reta aqui, que eu achei horrível. Talvez esse aqui seja melhor. Mas não vou colocar porque eu não gostei e eu só vou colocar o que eu gostei. Mas tem aqui os bonés da Invictus também, pra galera que curte. Tem muita gente que usa e curte. Eu não curto. Então, não vou mentir pra vocês aqui, não. É, capacete, né? Ah, gosto de jogar de PMC de capacete. Beleza, vou meter uma capacete. Fechou. Não sei preço de capacete, não sei se tá barato, se tá caro, não sei. Mas se você achar a mesma marca, o mesmo modelo, é um outro site. Manda mensagem pra Fabi que ela vai te cobrir a oferta. Então, o meu loadout, galera, aqui, ó. PMC, ele ficou em 720 reais. Beleza? PMC. Lembrando que ainda vou ter que colocar uns porta mags aqui. E pra mim, eu gosto de jogar sem colete. Então, pra mim, serviria. E tem um óculos, né? O óculos, eu vou recomendar, galera, que vocês comprem o Vex. Então, eu acho que nem tem o Vex aqui. Não tem. Então, eu recomendo que vocês comprem o Vex, porque ele é 30 reais, 25 reais. Ele tem anti-embaçante e ele é muito bom. Tá? Então, beleza. Montei meu loadout aqui, 720 pau. Isso, se você quiser ter um loadout top. Tá? Já comprar um loadout top. Ah, John, eu não gosto de PMC. Quero montar um loadout camuflado com colete. Vou montar um loadout camuflado com colete aqui. Vamos ver o preço que vai ficar. Como é que remove isso aqui, ó. Aqui. Remover tudo aqui. Eu acho que o loadout camuflado, pra mim, ele esquenta muito. Mas a gente vai montar. Vamos ver o que dá pra gente fazer aqui. É, calças, combat shirts. Vamos usar a combat shirt. Vamos montar. Que cor, véi? Que eu sei que vocês gostam. Normalmente, a galera utiliza multicam. Então, vamos de multicamzinho aqui, ó. R$165,00. Preço bom pela qualidade. Eu tô surpreendendo muito com a Bellica. Bellica, me patrocina aí que eu tô querendo, véi. Vou mandar seus produtos aí que eu viro o seu... Seu menino... Que é o escudeiro. Vamos botar uma calça também. É, vestuário feminino, masculino, né. Porque... Eu tenho... Eu tenho peru, né. E peru... A gente precisa guardá-lo da maneira correta. Multicam. Cadê o Multicamzinho aqui? Multicam da Bellica também. Beleza. Tem que colocar mais tamanho, hein. Tá em falta. Tá em falta. Vamos colocar, Adesso. Tá faltando aqui, ó. Ó. Não sei se eles fazem encomenda. Acredito que sim, ó. Avis-me quando chegar. Você manda mensagem lá no... No WhatsApp. Que a... A dona lá dá um jeito pra você. Eu vou colocar 40 aqui. Mas eu... Pra mim tem que ser 46. Né. Vamos coletão. Vamos ver um coletão aqui, velho. Um colete. Ah, cadê o colete aqui? Tututu. Não sei se é vestuário, velho. Não sei onde que eles botam. Estático militar deve ser. Colete tático. Vamos ver os preços do colete. Se tiver bom, tá bom. Se tiver ruim, a gente fala que tá ruim. E não tem rabo preso com ninguém, não. Beleza? Ó. Nossa. 789 e um pau. É for honor, velho. Não tem jeito. Isso aqui, né. Colete de airsoft. Que é colete... Né. De... De... Força militar mesmo. Óbvio que não vai com o plate, né. Interno. Mas... Isso aqui é pra usar em força militar. Por isso que ele é mais caro, né. Porque ele é bem mais produzido. Aqui são os coletes novos da Invictus, né. Eu ainda não vi pessoalmente eles. Não testei. Mas... A galera diz na internet que é bom. Esses assim eu não curto usar, não, galera. Eu acho que eles... Eles fecham o corpo todo. Eu não... Eu não... Particularmente é uma questão de gosto. O colete, né. Eu prefiro os plates. Assim, ó. Ó. Esse da For Honor, por exemplo. Tá 400... 400 pau. Pra quem gosta de loadout preto, né. Esse aqui na verdade é um Dark Navy, né. Que ele é azulado, né. Mas tem o preto aqui também, ó. Esse aqui esgotou. Esse aqui eu gostava muito. Esse aqui, galera. Não gosto, tá. Eu acho que vocês não devem comprar. Porque ele já é todo montado. O preço dele não é bom. Ele é todo montado. Então isso aqui é mais pra polícia mesmo. Mas pra gente que joga Airsoft, se você quiser colocar os bolsos, mudar de lugar. Você não consegue. Então eu vou colocar o TAM. Esse TAM da For Honor aqui. Eu poderia colocar um... Esse aqui, por exemplo. Esse coiote que ia combinar. Alguma coisa assim. Aí esse aqui também ia combinar. Mas eu vou optar pelo preço aqui. Não tem muito dinheiro. Então eu vou pegar esse coletão aqui da For Honor. 408 reais. Vamos adicionar ele no carrinho aqui. O For Honor é muito bacana, velho. Os produtos são muito bons. Por isso que eles são mais caros também. Adicionei o coletão. Tá dando 743. A gente já passou um pouco do PMC. Mas é normal. Uma coisa que eu esqueci, galera. Joelheira. Eu sempre uso joelheira. Não gosto de joelheira embutida. Prefiro essas joelheiras assim. Tá com preço muito bom. Esse aqui da Feaço. Que é o que eu tenho atualmente. Se você quiser um pouquinho melhor. Vai no da Invictus. Eu iria no da Invictus aqui. Mas tá esgotado. Então eu vou colocar o da Feaço mesmo. Vamos lá. 853. Mas o loadoutzão tá ficando filé. Filé. E vamos meter os porta-carregadores, né? Porque aí você tem um colete. E aí você não precisa de ter o Fast Mag. Sim. É melhor, né? O Fast Mag. Mas aí no colete não tem tanto problema assim. Então vamos procurar um aqui de M4. Não sei se eu já vi aqui de M4. É esse aqui, ó. Diversas cores. E esse aqui é bom que ele tem um laço em cima, né? Então ele prende por cima. 40 reais. Eu preciso de 3. Vou colocar aqui. Multicam. 3. Vou adicionar o carrinho. 973. Por que 3? 1 Mag na arma. 3. Sobressalentes, né? Já consigo jogar qualquer jogo Milcim aí que eu quiser. E além disso, galera. O que eu instruo a vocês, né? Que nesse caso, se você conseguir ainda assim colocar o cinto tático, ele vai te ajudar. Você colocar um dispenser, né? Um lugar pra você dispensar os mags que você já utilizou. Então eu colocaria um dispenser aqui. Vou pegar um multiuso aqui no caso. Que eu posso utilizar como dispenser. Ou então em algum determinado jogo eu posso utilizar com outra função. Vou pegar um... Vou pegar o pequeno... O médio. Vou pegar o médio que ele cabe o Mag de M4 certinho. Então eu vou pegar o médio que eu vou colocar. Ele é Coyote, né? Ele diferencia um pouco. Mas o bom é que o Multicam ele combina, velho. O Multicam, se você usar ele com verde ou com tan, ele combina. E o Coyote é puxadão pro tan, né? Ele é um pouquinho mais escuro, mas ele é bem puxado. Então eu não faço tanta diferença assim. Então esse aqui seria meu loadout camuflado. Ele tá dando 1.045. Eu parcelaria de 10 vezes sem juros, óbvio, né? Porque se meu cartão tiver esse limite, é claro. E dá pra você montar esse loadout aqui, velho. E tipo assim, é o que eu falei pra vocês, velho. Se você não tem condição, você vai no mais barato, velho. Mas não espere que o mais barato vai ser o mais confortável. Vai ter o melhor desempenho. Não tem jeito, velho. Isso aqui é uma opção. Agora, beleza. Montamos o loadout. Agora deixa eu sair. Vamos ver outras coisas. Vamos ver o que dá pra vocês comprarem aqui no site deles que tá barato, na minha opinião. Mochila, galera. Eu acho muito importante. Porque a mochila, ela vale tanto pra você transportar suas coisas pro game. Pra você não precisar levar naquelas malas imensas, né? Que a galera leva, aquelas malas de viagem. E também vale pra você jogar. Você vai jogar um jogo de longa duração. Essas aqui, por exemplo, elas têm laser cut. Laser cut são esses tracinhos aqui que tem nela. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Então ela tem laser cut. Então pra colocar aqui bolso modular, né? Ele é mais interessante, sacou? Às vezes você quer pendurar um peru de borracha aqui, ó. Você pendura o peru de borracha modular aqui. Do jeito que você quiser. Do jeito que você preferir. As camisas aqui, ó. Com certeza eu vou pegar também. Porque combo, ó. Combo. Você compra duas camisas e ganha um. Eu adoro essas camisas aqui. Eu sei que o preço tá bom. Porque eu já peguei já. Eu tenho umas aqui da Invictus. Mais antigas, mas eu tenho. Então... Deixa eu ver o quanto que tá saindo cada uma aqui. 149 dividido por 3. Cada uma tá saindo por 50 reais aproximadamente. É, eu sou burro também, né? Tá aqui. 149, só arredonda. 50 reais. E ela custa mais de 70, se eu não me engano. As bolinhas da BLS também. É uma oportunidade pra quem tá precisando. Bolinha ponto 20 aqui. Você ganha um porta-granada ainda. 70 reais. Eu não uso ponto 20. Eu uso ponto 28. Será que tem ponto 28 aqui em promoção? Tem ponto 36 aqui também. Você tem que ver se tem ponto 28, ponto 25 em promoção. Ponto 36. É, ponto 20. Eu não sei se tem, velho. Vamos colocar aqui. Ponto 28. Tá esgotada, velho. Ponto 25. Esgotada. Velho, galera. Você viu alguma coisa no site que tá esgotada? Ou que você viu o preço em outro lugar? Manda mensagem pra Fabi. Vou deixar o WhatsApp dela aí. Porque, é... Cara... Tem coisa que... Como eles não são focados só no Airsoft, né? Tem coisa que eles nem sabem que tem muita saída. Então a forma da gente ajuda eles também. Mochila aqui. A cor dela é bem feia, hein? Isso aqui é o Woodland, pelo amor de Deus. Mas tem bastante coisa aqui, velho. Eu não sei se é só isso aqui em promoção. Entra no site aí e dá uma pesquisada aí. É bermudinha. Eu adoro bermudinha. Essas bermudinhas assim. Entra no site e dá uma olhada aí nas coisas que tem. Tem canivete, velho. Tem um monte de coisa, ó. Tem... Eu vou te mostrar um negócio aqui que é importante você utilizar. Quer ver? Isso aqui, ó. Pra você usar com sua namorada, velho. Entendeu? Aqui, ó. Fazer uma brincadeira com ela, velho. Você compra aqui, ó. 100 reais. Você compra isso aqui e faz uma brincadeira com ela. Colocar roupa de couro. Bate nela com chicote, velho. Ou então ela bate e não ser com chicote, entendeu? Vai depender se é dominação masculina ou feminina. Aí é com você. Aqui, ó. Doando 100 reais. Doaremos 5 quilos de alimentar a cruz vermelha. E... Cara, é isso, velho. A ideia aqui foi ser bem rápida. Tem muita... Cara, essa botinha é muito boa. Essa bota da Invictus aqui, ó. Botinha nova deles. Muito boa. E ela parece muito uma que eu uso que não é da Invictus. Porque a minha é mais barata, né? Mas se você tiver condição, essa botinha da Invictus é top. Tem muita coisa em promoção aqui. Que cor feia, hein, velho? Tem muita coisa em promoção aqui no site. Então, entra lá, dá uma olhada. E escreve nos comentários aí também. Se você vê alguma coisa interessante lá que tá com preço bom. E tá... Olha. Shark Green. Agora o cara do... Do churros tá passando aqui na rua. Vou descer. Vou comer dois churros. Um de chocolate e um doce de leite. Beleza, galera? Então, é isso. Tamo junto. Se inscreve no canal se não for inscrito. E seu likeão é nóis. Valeu, falou e fui. Tchau. Tchau. Música